Música Que chapa calice! Tem uma razão, Carbanoz! O que você fica, a chapa! Alupa, alupa! Vai, vai! Vai, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Já tem uma minha liba! Já tem um amigo! Vibe, ali! Mas tem uma coisa? Vai, vai, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Valentino e Giallufa! A casa do Lógena! Vai, vai, vai! Ufa! Como é que você faz o Domenico? É como fala! É como para mim! Vai, vai! Você vai! Vai! Cappalo! Embo Barçelera! Vamos lá! Vamos lá! Porca, a torcida, não se me engano, não se me engano! Carmelho! Eu vou te dar de cima de peixe! Vai, chato, chato! Eu vou te dar de cima de carmelho, carmelho! É uma panama de todos! É meu zio, é! Que abraço a filha! Carmelho! 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 Hoje eu quero... Hoje eu quero fazer o que eu quero fazer! Hoje eu quero fazer o que eu quero fazer! Vado a visitar? Vado! Embriaca, prima! É um pouco de caça de caça! A Ciappola! Vai, chato! A Ciappola! E depois tem ele, o vocalista! Aqui! Vocês! Esta noite... Estamos aqui, vamos cantar de peixe! Uhul! É... Posso dizer que a mente a gente aciona o Convenären. O que é que é? Os cidadãos são mudosos, não é? Sim!